No sábado nós tivemos o WFC, nosso evento de MMA aqui na cidade e no domingo nós tivemos o Campeonato Municipal de Jiu-Jitsu. Esse torneio que aconteceu aqui no sábado, pela primeira vez acontecendo aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente a respeito, fizesse uma avaliação aí da participação dos atletas e também do público. O evento foi assim, no geral, foi sensacional. Nós tivemos diversas lutas, tanto de kickboxing quanto de MMA. Tivemos a disputa de quatro cinturões. Dois dos cinturões ficaram aqui na cidade, os outros dois foram pra fora. Tanto a Clarice Cortez quanto o Wesley Campos, o Pantera, lá de Ouro Branco, conseguiram trazer seus cinturões, um no kickboxing, o outro no MMA. O Wesley, inclusive, venceu a luta da noite aqui, com uma finalização sensacional no terceiro round. Muito bom mesmo o evento. A participação da população foi massiva, o evento estava lotado do início ao fim. Com relação à premiação, professor, os atletas que participaram deste evento, houve alguma premiação, principalmente para os atletas que vieram de fora, alguns que já são profissionais? Sim, todos os atletas profissionais receberam bolsa em dinheiro. Além disso, as vitórias, os lutadores de kickboxing que venceram suas lutas, também receberam uma bolsa em dinheiro. Mas sabemos que, para quem luta profissionalmente, essa bolsa chega a ser um valor elevado. Aqui, para o primeiro evento aqui em Itiquira, que a gente não falasse especificamente quanto foi dado de bolsa, mas é um valor razoável, né? Para que o atleta se banque também, né? Então, eu sinceramente não sei os valores. Os valores foram acordados entre a organização do evento WFC e os atletas. Então, eu não sei dizer para você qual foi o valor de cada atleta. Interessante que o evento aconteceu e foi bom, né? Agora, voltando aqui para nós, falando já internamente. Ontem, nós tivemos o campeonato de jiu-jitsu, né? Envolvendo os alunos, o pessoal com quem você trabalha, o criançado com quem você trabalha. Isso, exato. Ontem, nós tivemos o campeonato municipal de jiu-jitsu. Teve o pessoal do projeto Arte Suave de Ouro Branco, o nosso pessoal aqui do Arte Suave de Ouro Branco e o pessoal da Cowboy Jiu-Jitsu. O evento foi... Cara, foi lindo o evento. Foi do início ao fim, uma luta mais bonita que a outra. A gurizada se dedicou demais. As lutas adultas, já na parte da noite, foram muito boas mesmo. Cara, foi sensacional. Toda premiação, muito show para o pessoal. As medalhas estavam bonitas, a participação dos pais. O evento foi lindo demais, cara. Interessante, né, professor? Porque, na verdade, é o seguinte. É como a gente dizia, né, talvez se algum dessas crianças seguirem carreira, se continuarem no meio, vai ser muito bom, vai ser excepcional. Mas a formação do cidadão é que é a base aqui, né? Não, exato. Todas as crianças tiveram... Mesmo quem ganhou, quem perdeu, o respeito foi mantido o tempo todo. Tanto os alunos da Cowboy Jiu-Jitsu, quanto o do projeto aqui de Itiquira e de Ouro Branco do Sul. As crianças o tempo todo aqui, a área de aquecimento estava conversando, brincando entre si. Dois minutos depois estavam lutando ali no tatame, tentando se matar quase. Acabava a luta, voltava para cá, sentava junto, ficava conversando, brincando. Tudo normal, respeito mantido o tempo todo, os valores mesmo para eles. Cara, foi lindo de ver, cara. O evento foi lindo de ver mesmo. Entender que na luta você não tem um inimigo, você tem um adversário, né? E para a luta acontecer, você precisa do outro, né? Não tem como você lutar sozinho. Não, exatamente. As crianças aqui já têm essa consciência, todas... O que o menos tempo de treino participou do evento, treina há quatro meses. A turma já está bem integrada, a turma já está bem disciplinada com relação a isso. Nós não tivemos grandes situações aqui envolvendo indisciplina, envolvendo excesso de força, nada disso. Foi bem tranquilo mesmo o evento. O saldo geral do evento foi sensacional. E a gurizada se abraçando depois, o respeito entre eles, o companheirismo, a camaradagem. Eles brincando depois aqui. O pessoal de Tiquiri e de Ouro Branco, que normalmente tem uma rixa muito forte nas modalidades, tudo sentado junto na arquibancada, conversando com o outro, brincando. Foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. Amanhã nós temos uma equipe saindo para representar o município no Campeonato Nacional, né? Vários atletas aqui de Tiquiri e você como professor acompanhando essa garotada, né? Exatamente. Nós estamos indo agora na manhã. Estamos saindo amanhã de manhã daqui. Estamos indo para São Paulo. A gurizada vai disputar no ginásio do Ibirapuera o Campeonato Brasileiro Jiu-Jitsu Esportivo. A delegação está composta por 14 atletas, incluindo o professor Wesley, que ganhou o cinturão aqui no sábado e que dá aulas para a gurizada lá de Tiquiri e de Ouro Branco. Expectativa dessa participação? É mais para adquirir experiência, para participar, para trazer algo de novo para cá? Ou existe expectativa de medalhas aí em alguma categoria? Sim. Nós temos o gurizada que está indo a primeira vez para um evento nacional, que treina há um pouco menos de tempo, e que está indo... Acreditamos na vitória deles, mas também para ganhar mais experiência. E temos atletas aqui que já são campeões brasileiros e que estão indo aqui para manter o título, para trazer de volta mais uma medalha de ouro aqui para a cidade. Professor, boa sorte aí nessa caminhada, mais uma caminhada. Está certo que venham bastante medalhas aí para nós. Eu quero agradecer a toda a população que compareceu no nosso evento, que apoia. Os pais tragam seus filhos para lutar. A disciplina envolvida, a autoconfiança é fora do normal. A mudança no estilo de vida da criança é muito boa. Tragam seus filhos, venham assistir, venham participar. E acompanhem o Campeonato Brasileiro no Instagram da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Vai estar passando ao vivo o tempo todo e a gente vai poder assistir as crianças aqui.